Boas mãos, é que falo para inscrições, é mais um vídeo em que eu vou dar a minha opinião sobre os autoculantes do Colobin 2016 Só das equipas, esse aqui não é bom Vamos aqui, veja, eu vou nos santificar Aqui, na minha opinião, esse autoculante é muito bonito, mas como não é nenhuma equipa, não faz sentido nós termos esse autoculante É bom, se eu participasse no torneio, era o que eu teria que ter um pão de recusação, mas não Não participo, também acham que este arrancal não participo Pronto, vamos embora Também não vou fazer isso Também não Esse capa ganha Está bonito, o José, quando, no José, na altura, se calhar seria o melhor, gostava de viver muito, muito Já há melhores, não sei qual Eu vou voltar a ser para fazer isso, não Ai, ai Mais, 9 Isso Está bem, daqui também dá para ver Pronto, vamos ver aqui Está muito bonito o autoculante É Estamos mais bonitos, até que podem ver em baixo Estamos mais bonitos que aqui há E só, rapaz Eu 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 não sei como é que eu sei a gente para inventar esse símbolos, pá São muito bonitos Mais Que muito É bonito Olha que em todas as competições, eu acho que esta Eu acho que esta E no emoji Foi os que eu estimulo que a tiveram o autoculante mais bonito Mais Astralis Estralis O astralis Os astralis para quem não sabe, são os antigos tímulos ao único Eu acho que eu uso no mês de competição até para conseguir virar os quartos semifinal O autocuante está muito bonito, eu acho que fica bem bem com esse contraste aqui atrás. O gato está bocado. Mais. BP. O BP nem me vou dar de trabalho a comprar o autocuante. Está bonito. Está bonito. Fica bem. Ele parece que tem ali aquela coisinha e depois começa a correr ele parece que está a partir aquilo. Na minha opinião está muito bonito. Muito, muito bonito. Contra o agente é um dos melhores. Possivelmente está no meu top 3. Eu mais que tenho que fazer no meu top 3. Foda. Esse topo está muito bonito. Muito bonito. Mais. Nada, ele também está muito bonito. Se calhar está no top 5. No top 3 também não diga. Então eu vou colocar na face. Outra posição. Outra posição. Outra posição. Aqui vem. Está muito bonito. Parece que tipo... Sei que seria mais católicas. Eu até sei a comprar. Há alguns porcentes. Um snipe. Snipe. Também está muito bonito. Então eu já disse num vídeo. Não sei se o vídeo que eu disse isso já saiu ou vai sair. É que o símbolo fica muito bem aqui. Parece que isto é que está a andar com força. E depois está a partir aquilo. No top. Mais, mais, mais. Está muito bonito. Está muito bonito. Os outros a quando se desembaia são todos muito bonitos. A toda a outra competição foi um dos que eu mais gostei. Fica muito bem aquele circo. Fica muito top. Flippside. Tem um símbolo muito interessante. Por isso mesmo é que eu gosto do símbolo deles. Eu acho que tipo... Os Flippside. É que tipo isto é que parece um é. Mas se vocês tirarem aquilo é. Um é. Porque é muito fixe o nome. O sticker. E o símbolo. Nice. Óptico. Eu acho que este aqui é o único autocuólico que eu vou dizer que está muito feio. Mas olha que é dos que vai valer mais desta competição. Porque é a primeira competição de hoje. É dos que vai valer mais. Mais. Mal. Os malos estão bonitos. Posso dizer que há melhores. Mas os malos estão muito bonitos. Não é mesmo? Os malos estão muito bonitos. Não sei. Mas... Olha o desfaz. O desfaz. O desfaz. Eu não vou conseguir por causa. Ah vou conseguir. Vou... Está. O desfaz. Possivelmente também está no top 3. Está. Ele ainda. Esqueçam. Ele não comprou o fato ao quanto. Mas eu vou ter de comprar assim por causa. O que está... Justo está tão bonito. Justo está tão bonito. Cignitas. Os cignitas estão fixos. Mas ainda fica melhor em foil. E em ouro. Fica muito bá. Fica muito bá. Fica muito bá. Fica muito bá. E pronto, final. Já dois. Está fixe, podia estar melhor, como antes assim, agora vermelho. Mas é fixe assim. Porque não sabe jogar lá o screen. É aquele gajo que só dá cerdas de eagle e dá capa. E eu estou muito desinteressada em ver. É que logo no que eu vais fazer esse primeiro jogo. Então pronto, só vou dizer o top 3. Não vou dizer top 5 nem nada. Top, top 3. O primeiro sim. Os fades. Segundo. Outra logic game. Terceiro. Os embeias. Ou os dinitas. Os fanaticos. Os astralis, não sei. Estão vendo muito bonito. Bem, bem. Espero que tenham gostado. Desenvolvido. Dá sempre o meu trabalho a fazer. Está aqui está. Minha coisinha dos vídeos. E, portanto, só peço por favor para partilharem o vídeo. Deixar o vosso like. Passa aí no giveaway que está no canal. E para dar aquele feedback fantástico. Deixar o meu trabalho a fazer. E fô...